Fala galera, aqui eu sou o amigo Cleverson de novo e hoje a gente vai começar a estudar a apostila de manejo de meios de contraste que o Colégio Americano de Radiologia publica periodicamente. Essas três aulas que eu montei para vocês foi baseado na versão mais recente, versão 10.3, que é de junho do ano passado. Provavelmente agora em 2019 vai ter alguma atualização que depois a gente pode comentar os pontos novos. Para não ficar uma aula muito extensa, essa primeira parte vai ficar bastante extensa, então eu acabei delimitando em três segmentos diferentes. Hoje a gente vai conversar basicamente sobre as reações, que é a parte mais extensa da apostila e provavelmente a mais importante, e vamos falar rapidamente sobre algumas doenças especiais que merecem a atenção do radiologista quando ele vai, quando ele considera fazer uso do meio de contraste. Além disso, a gente vai conversar na próxima aula sobre a questão da injeção do meio de contraste e potenciais complicações, como extravasamento, e também sobre a nefropatia induzida pelo contraste, que é um assunto bastante rico e interessante. E por fim, na terceira parte da aula, a gente vai conversar sobre algumas especificações do gadolínio, como o meio de contraste da ressonância, os cuidados que a gente tem que ter no uso de meio de contraste para distantes e lactantes, e por fim, um pouquinho sobre meio de contraste ultrassonográficos. A respeito das reações adversas aos meios de contraste, principalmente falando sobre meio de contraste iodado, aquele que a gente usa na tomografia, As reações ao meio de contraste não são muito comuns, hoje em dia elas são cada vez menos frequentes, principalmente porque a gente está usando meios de contraste mais modernos, mais seguros, que a gente vai explicar um pouquinho as peculiaridades depois. A taxa inicialmente era entre 5% e 15%, principalmente com os meios de contraste iônicos que eram usados algumas décadas atrás, mas hoje caiu para menos de 1%, mais ou menos 1 em cada 200 pacientes que vão ter uma reação. As reações, quando são estudadas, são divididas em dois grupos. As reações anafactoides, ou alergic-like, ou idiosincrásicas, que recebem seu nome por algum envolvimento do sistema imune na resposta à reação ao contraste, que são independentes da dose e da concentração, como se fosse uma reação anafilástica verdadeira. O paciente que nunca teve contato com meio de contraste, que ainda teve contato com uma dose pequena e já pode ter uma reação. E existem também as reações fisiológicas, são aquelas que dependem da dose e da concentração, que são essas que a gente vai conversar primeiro. Falando a respeito das reações fisiológicas, então, acredito que se essas reações são devidas à quimiotoxicidade ou à osmotoxicidade de componentes moleculares, ou seja, não envolve uma resposta direta do sistema imune a um componente da fórmula, mas sim um efeito osmolar ou de algum aspecto químico do contraste. Geralmente são manifestações do sistema cardiovascular, principalmente arritmias cardíacas, uma redução da contratilidade miocárdica, ou às vezes sintomas neurológicos, como convulsões, pulmonares, como edema pulmonar cardizênico, ou uma reação vasovagal. Possivelmente esses achados podem ser explicados a uma hipocassemia funcional, algum componente da fórmula que gera uma redução do nível de cálcio cérico, ou então uma sobrecarga hiperosmolar. O paciente tem dificuldade em lidar com um acréscimo de osmolaridade que o contraste faz no soro e acaba determinando esse tipo de reação. As seções anaflactóides, por sua vez. Elas têm esse nome anaflactóide porque nem todos os pacientes conseguem se demonstrar que há de fato uma imunoglobulina E, que é aquela envolvida na reação anaflástica verdadeira, envolvida nesse tipo de reação. Na verdade, poucos estudos mostram que os indivíduos de fato têm cerca de 4% a 6% da população que realmente desenvolvem corpos contra o meio de contraste. Além disso, outro fator que fala contra ser uma reação anaflástica verdadeira é que já na primeira exposição ao meio de contraste o indivíduo pode ter. Ao passo que na reação anaflástica clássica, aquela que envolve a produção de IGE, o indivíduo tem que ter tido uma primeira exposição em que vai ocorrer sensibilização e depois, no futuro contato com esse agente alérgico, é que vai ocorrer a reação alérgica. Acredita-se, portanto, que na maior parte dos pacientes que não desenvolvem IGE contra o meio de contraste, provavelmente ocorre uma liberação de estamina e bradicinina do sistema imunicelular, principalmente basófilos, eosinófilos e também os mastócitos. O uso de corticoides, portanto, é uma ferramenta que a gente faz uso para tentar reduzir essa resposta imune, que é o que a gente chama de pré-medicação, que a gente vai ver mais pela frente. O uso de corticoides leva a uma redução do número de basófilos circulantes, com pico em 4 horas, mas entre 1 e 8 horas do uso da medicação com corticoesteroides, e por isso a gente consegue mitigar a reação anafilactoide. Em termos de prevalência hoje em dia, como eu já conversei com vocês, o meio de contraste iônico e hiperosmolar, aquele mais antigo, era uma taxa um pouco mais frequente, 5 a 15% dos pacientes, mas hoje a gente tem algo em torno de 0,5%, menos do que 1%. As reações graves são ainda mais raras. Raramente a gente vai ter um paciente que realmente desenvolve alguma condição complicada. Hoje em dia está em torno de 0,04%. Aqui eu faço um parênteses para falar sobre o gadolino, que a gente vai falar mais para frente, mas só para vocês verem que as estimativas de reação adversa ao gadolino são ainda menos intensas. É muito mais raro você ver um paciente alérgico ao gadolino do que o meio de contraste iodado. Reação severa, então, é uma coisa absurdamente rara, 0,008%. Fatalidades ao gadolino são extremamente raras. E, por fim, o índice de letalidade ao meio de contraste iodado é em torno de 2,1 em cada 1 milhão de pessoas, ou seja, 1 em cada 500 mil pessoas, que vai ter o azar de ter uma reação anafilática tão grave que potencialmente pode levar a óbito. Mas veja que são números pequenos, não é uma coisa que a gente costuma ver todo dia. A gente abre um parênteses também aqui para conversar sobre as reações tardias. A maior parte das reações anaflactóides, como envolve a degranulação de basófilos, mastócitos, acontecem nos primeiros minutos, primeiras horas após o meio de contraste. Mas tem pacientes que se envolvem em reações tardias, que, por definição, podem ocorrer até uma semana depois da injeção do meio de contraste. Elas têm uma prevalência estimada em 0,5% a 14% entre os pacientes. A postila do Colégio Americano questiona uma marca específica de contraste isosmolar, chamado iodixanol, que talvez tenha um risco maior de reações tardias, mas isso também é questionável. Na maior parte das vezes, as reações são do tipo cutâneas. Pacientes que têm uticária, prurido, edema da pele e alguma outra manifestação superficial. Existem alguns fatores de risco bem estabelecidos, principalmente pacientes que usam interleucina 2. Interleucina 2 é um imunoterapico, que alguns pacientes com carcinoma de células renais fazem uso. Pacientes com dupla deletematoso sistêmico e pacientes com doença renal crônica. Todas as pacientes têm um risco um pouco maior de desenvolver reações tardias. Raramente elas podem ser um pouco mais graves. Além de manifestações cutâneas, o paciente pode desenvolver hipotensão, uma sialodenopatia, que é como se fosse uma cachumba. Na postila eles até usam o termo da cachumba do iodo, que é um paciente que faz um quadro de parotidite devido a uma intoxicação pelo iodo. Outros sintomas podem ser uma poliartalgia e alguns quadros de manifestação cutânea grave, como a síndrome de Stevens-Johnson. Vale lembrar que esses pacientes, mesmo que já tenham relatado o acontecimento de uma reação tardia, quando eles forem fazer uso do meio de contraste iodado novamente, isso não indica preparo. Porque como a gente viu, o preparo geralmente tem um pico em torno de 4 a 6 horas, portanto não vai ter uma redução dos basófilos circulantes a ponto de você conseguir evitar uma reação tardia. Então não indica preparo para pacientes com história de reação tardia. Alguns fatores de risco, agora falando sobre as reações como um todo, falando seriamente de as reações tardias. O fator de risco mais importante para um paciente desenvolver uma reação ao meio de contraste iodado é o relato de uma reação prévia ao meio de contraste iodado. Então pacientes que alguma vez já fizeram uso e passaram mal, têm 5 vezes o risco maior de ter uma nova reação. Percebam que isso não quer dizer que vai acontecer sempre. Então não é porque o paciente teve reação uma vez que vai ter reação novamente. O ideal seria que a gente soubesse qual foi a classe que o paciente utilizou, qual a marca de contraste, porque existe um maior risco se você fizer uso exatamente da mesma classe. Mas claro que a maior parte das vezes os pacientes não têm esse conhecimento, então a gente sempre levanta uma bandeira vermelha quando o paciente tem história de reação prévia. O segundo fator de risco importante é a história de asma e atopia. Esses pacientes com essas alergias têm um risco 2 a 3 vezes maior de desenvolver alergia ao meio de contraste iodado. Pacientes com outras alergias, incluindo alergia a substâncias que têm iodo, como o hipovidine, ou até mesmo frutos do mar, têm um risco um pouco mais elevado, mas não é tão importante quanto os outros dois que a gente viu. Pacientes com cardiopatias, muitas vezes eles têm dificuldade em lidar com a sobrecarga osmolar do meio de contraste, podem fazer demagudo de pulmão ou precipitar uma crise de insuficiência cardíaca. Pacientes com ansiedade é questionável, aquele paciente que já está nervoso, que lê o nabula, que lê o termo do consentimento e fica ansioso, teoricamente esse é o que tem mais risco de fazer uma complicação. E questionou-se por muito tempo o papel dos beta-bloqueadores, que ou propiciariam a ocorrência de reações adversas, ou também dificultariam o tratamento, porque o tratamento das reações geralmente envolve o uso de adrenalina, e o paciente beta-bloqueado tem uma menor resposta. Mas isso também hoje em dia é interrogado, não é algo tão importante quanto o dispensável, então não entra como um fator de risco expressivo. O que é mais expressivo realmente é a história de reação prévia a um meio de contraste iodado. Taxa de recorrência. Como eu falei para vocês, nem todo paciente que teve uma crise vai ter uma crise de novo. Ele pode vir fazer uso no meio de contraste hoje e simplesmente nada acontecer. A maior parte dos pacientes acaba seguindo esse rumo, na verdade. A taxa de recorrência está em torno de 10% a 35%, portanto. E quando a gente faz uso de medicação para preparo, isso reduz para no máximo 10%. Agora, especificamente das reações graves. Existem alguns pacientes que são ainda mais propensos a ter uma reação do subtipo grave, e seriam esses. Os pacientes que fazem uso crônico de corticoide, seja por uma doença autoimune, uma outra colaginose, alguma coisa reumatológica, ou a doença que for. Pacientes múltiplo alérgicos que têm mais de 4 alergias. Pacientes que têm alergia a qualquer medicação, não importa a classe da droga. E pacientes que já têm tido uma alergia severa, um angioedema, uma crise anafilástica, a qualquer tipo de substância. Esses indivíduos, então, quando você coleta a história clínica e vê essas informações, têm que prestar especial atenção, porque eles têm um risco maior de fazer uma reação, e se a reação ocorrer, ela seria do tipo grave. Quando a gente está estudando os meios de contraste, a gente vê que nem todas são iguais. Existem vários tipos de especificidades químicas para cada molécula, e o tipo da molécula influencia a possibilidade de ocorrer uma reação. Não só as reações anafactóides, mas também as reações fisiológicas, aquelas que não dependem da estrutura molecular e da reação do sistema imune do indivíduo. Basicamente, o que a gente sabe hoje em dia é que os tipos de meios de contraste que liberam menos estamina. Entre um iônico e um não iônico, a gente prefere o não iônico, porque é o que menos libera estamina. Entre um contraste de baixa e de alta osmolaridade, o de baixa osmolaridade também é mais seguro. Entre um contraste dímero e um contraste monômero, o contraste monômero também libera menos estamina. Então, o meio de contraste que está menos associado com reações adversas é aquele não iônico, de baixa osmolaridade e monomérico. Bom, a gente já conversou um pouquinho sobre a classificação em termos de tipo, classificação, as reações anafactóides, idiosincrásicas e as fisiológicas, mas a gente também pode subdivigi-las em termos de gravidade, reação leve, moderada ou grave. Eu já falei um pouquinho para vocês as reações graves, mas agora a gente vai citar alguns exemplos de cada um. Especificamente sobre as reações leves, tratando somente das reações anafactóides. Geralmente são manifestações de pele ou do sistema rinofaringe. O paciente pode ter prurido, urticária, edema da pele, mas todos esses limitados. Pode sentir também uma irritação da garganta, mas sem estridor, sem dispineia, e congestão nasal, espirros ou rinorreia. As reações fisiológicas, por sua vez, envolvem geralmente náuseas, vômitos, cefaleia, uma sensação de aquecimento no local de injeção do meio de contraste, um aumento da pressão arterial ou uma reação vasopagal limitada, simples, que nem precisa de medicação. As reações moderadas, a gente já sobe o negrau. Então, as anafactóides. O paciente vai evoluir com prurido, urticária ou edema de pele mais intenso, mais difuso. Pode evoluir também com edema da face, mas sem dispineia. Rouquidão também sem dispineia. Ou sibília e bronquospasmo, mas também sem dispineia. Ou seja, são sintomas um pouco mais severos do que nas reações leves, mas sem nenhum fator que faça a gente acender uma luz vermelha, por exemplo, dispineia ou alguma coisa do tipo. As reações fisiológicas, por sua vez, seriam náuseas e vômitos severos, uma urgência hipertensiva, dor torácica ou uma reação vasovagal que requer o uso de medicação, atropina ou congêneres. E por fim, as reações graves, que são aquelas que a gente mais tem que ficar atento. São parecidos com as moderadas, mas são aquelas que sempre vai ter um sinal de alarme. Por exemplo, as reações na flutóides, você tem edema da face com dispineia, edema da pele com hipotensão, edema da laringe com estridor e ou hipóxia, e sibílos com hipóxia ou até mesmo franco choque anafilático. Ou seja, são sintomas parecidos, mas sempre com um complicador. Dispineia, hipotensão, choque, hipóxia. E as reações fisiológicas são sempre as manifestações cardiovasculares mais severas. Uma emergência hipertensiva, uma arritmia, uma convulsão, uma reação vasovagal resistente à medicação. Bom, então a gente sabe que alguns pacientes têm fatores de risco para desenvolver reações leves, moderadas ou graves. O que a gente vai fazer, então, para combater? Como a gente sabe, o sistema imunicelular responde a doses de corticoide. Então, a maior parte das vezes, a gente utiliza corticoide viral antes da administração do meio de contraste, na tentativa de bloquear essas reações. O que a gente tem que fazer é pelo menos uma dose de corticoide viral cerca de 6 horas antes da injeção do meio de contraste. Não existe evidência nenhuma para você fazer em cerca de menos de 4 a 5 horas, porque daí você não tem tempo de ação suficiente para reduzir a degranulação dos mastócitos e dos vasófilos. Além disso, você pode associar um antihistamínico, principalmente para aqueles pacientes que já têm relato de urticária, edema da pele e sintomas respiratórios. Geralmente, o antihistamínico vai ajudar a combater esses sintomas também. O grande problema da medicação é que não é essa panaceia, não é essa coisa incrível toda. A maior parte dos estudos mostram que só há evidência científica de redução das reações simples. Reações moderadas, reações intensas, graves ao meio de contraste, infelizmente a gente não tem uma taxa de sucesso tão grande assim na prevenção. Além disso, a gente vê que o número necessário para tratar é muito alto. Você teria que, teoricamente, fazer pré-medicação em 50 mil pacientes para evitar uma morte. Ou seja, a taxa de sucesso não é tão significativa assim. Para complicar ainda mais a situação, tem alguns pacientes que têm reação adversa ao próprio corticoide. O azar é o azar, mas alguns asmáticos, alguns pacientes com alergia cruzada, anti-inflamatória não esteroidal são alérgicos a corticoide também. E pacientes diabéticos com resistência à insulina podem fazer hiperglicemia quando você administra o corticoide. Portanto, o uso de pré-medicação sempre requer uma especial atenção também. Bom, nem todo paciente que tem uma história de alergia é digno de fazer uma pré-medicação. Como a gente viu, é uma questão de risco-benefício. O que a apostila nos coloca como mais evidente de benefício. Falando especificamente de pacientes que vão usar medicação por via oral. É aquele paciente que chega ambulatorialmente para fazer uma tomografia. Ele já apresentou uma reação anaflactóide ou desconhecida, pode ter sido uma fisiológica. Na maior parte das vezes o paciente tem dificuldade para relatar. Então, que já apresentou uma reação meio de contraste e que você tem condições de remarcar o exame. Então, você prescreve hoje a medicação e manda ele voltar amanhã. Uma alternativa seria fazer o uso da medicação intravenosa também. Se é um paciente que tem história de cirurgia, ele veio sem preparo porque não sabia ou não foi informado. E não tem facilidade de remarcar o exame. É um paciente que vem do interior, no hospital público, qualquer das situações que a gente conhece. Nesse caso, você pode fazer o exame no mesmo dia, fazendo uma dose de medicação intravenosa. Em caráter de emergência, a gente também pode fazer uso da pré-medicação. Então, o paciente que vem do pronto atendimento, que precisa fazer uma tomografia com contraste para resolver uma dúvida. E um familiar diz que ele já fez reação alérgica e fica preocupado com isso. Mas uma observação que o Colégio Americano de Radiologia coloca é que você só vai fazer uso da pré-medicação se não tiver nenhum risco de você postergar a tomada de decisão. Se você precisar fazer uso de contraste de imediato porque você não tem condições de esperar, você faz uso do meio de contraste mesmo sem a pré-medicação e corre o risco da reação. Como tudo na radiologia, é sempre uma relação de custo-benefício. Então, você não vai postergar a tomada da decisão em caráter de emergência, quando você precisa realmente usar o meio de contraste, só para fazer a pré-medicação. E essa é uma observação bastante importante. Aqui está o receituário, especificamente o que a gente usa para a pré-medicação. Então, no paciente ambulatorial que tem condições de usar a droga vioral, a gente prescreve 50mg de predinizolona vioral 13, 7 e 1 hora antes do horário agendado do exame. E se você quiser usar o antihistamínico, o que ele recomenda é difenitramina 50mg, também vioral ou intramuscular, 1 hora antes do exame. A alternativa seria metilpredinizolona 32mg vioral 12 e 2 horas antes, 2 doses ao invés de 3, e também opcional o antihistamínico. Em pacientes que não têm capacidade de deglutir, você pode fazer medicação intravenosa, 200mg de hidrocortisone IV e difenidramina 50mg IM. Em termos de emergência, quando você tem um paciente que não tem condições de deglutir, ou você precisa resolver a situação meio que rápido, você pode usar metilpredinizolona 40mg intravenoso ou hidrocortisone 200mg intravenoso de 4 em 4 horas até o exame. Perceba que a gente coloca aqui 4 em 4 horas e a mesma coisa que eu já conversei com vocês, você tem que ter uma dose de pelo menos 4 horas para fazer efeito. Se você for fazer o exame antes disso, a premedicação não tem evidência de eficácia. E você pode associar também o antihistamínico 1 hora antes do exame. Existem alternativas a metilpredinizolona, como a dexametasona ou a betametasona, principalmente para pacientes que têm história de alergia a corticoides, porque esses dois corticoides aparentemente são menos alergênicos. Pacientes com história de reação AS, anti-inflamatória não esteroidal também podem usar essas duas medicações, porque existe muita reação cruzada também. Bom, mas como a gente já conversou, quem já teve alergia antes, não quer dizer que vai ter uma reação alérgica ao meio de contraste novamente. Mas quando essa reação ocorre, infelizmente ela tende a ser parecida com a reação inicial. Então, se o paciente já tem uma história de reação grave, provavelmente, ainda que ele faça a premedicação e ocorra a reação, tende a ser grave novamente. A gente chama essas reações que ocorrem a despeito do uso da premedicação de reações breakthrough. Porém, hoje em dia, o que a gente percebe é que no paciente que faz uso da premedicação certinho, e se você tem um meio de contraste menos alergênico, aquele não iônico, hiposmolar, a maior parte dos pacientes não vai ter reação. Então, a gente até fica um pouco seguro assim. E no paciente que fez premedicação, mas já não tinha história de reação grave, tinha só uma urticaria, um leve desconforto, geralmente os pacientes não tendem a fazer uma reação grave. Então, quem teve uma reação leve ou moderada, tende a ter reação leve ou moderada, se acontecer, e dificilmente ele vai evoluir para uma reação grave. E por fim, um rápido comentário sobre algumas doenças especiais, e o radiologista sempre tem que ter em mente quando vai considerar usar meio de contraste nesses pacientes. Pacientes com anemia falciforme, alguns anos atrás, tinham muito medo de uma influência do meio de contraste sobre as hemácias poder determinar crises vasoclusivas, teoricamente por um risco do contraste fazer o fenômeno vasoclusivo, da falsização das hemácias. Mas hoje em dia, com os nossos meios de contraste, isso não é frequente, então o anemia falciforme não é uma contraindicação. Mieloma múltiplo, principalmente por causa do risco de nefropatia que esses pacientes podem fazer, já que ele já tem como prometimento renal pela própria doença, quando a gente usava meio de contraste hiperosmolares, geralmente havia um risco de precipitação de proteínas nos túbulos renais, levando a um desencadeamento de uma lesão renal aguda. Entretanto, hoje em dia, com os meios de contraste hiposmolares, isso também não é tão importante assim. Pacientes com hipertiroidismo também geram uma certa preocupação, porque a sobrecarga de iodo para a tireoide pode desencadear uma crise tirotóxica em 4 ou 6 semanas após. Mas o hipertiroidismo por si só não é uma contraindicação, usa de meio de contraste. Na verdade, a pochila usa poucas vezes a palavra contraindicação, ou que não deve ser usada no meio de contraste. Uma das poucas vezes que ela usa essa palavra foi aqui no que eu grifei para vocês em amarelo, que é pacientes em tirotoxicose. Aquele paciente que está em franca crise de hipertiroidismo, que está em tempestade tiroidiana, essa é uma das poucas situações que realmente vale a pena você segurar, fazer o exame sem contraste ou remarcar, porque daí nesse caso, sim, o risco supera o benefício de você piorar ainda mais a crise do paciente por causa da sobrecarga de iodo do meio de contraste. Mas geralmente paciente com hipertiroidismo controlado ou que está tratando, esse você não precisa ser tão cauteloso assim. Miastenia Graves é uma outra doença. Existe um único estudo, que uma taxa de 6% dos pacientes que fizeram o exame com meio de contraste iodado, após 24 horas fizeram uma crise miastenica. Mas o próprio a pochila fala que esse estudo teve bastante críticas pelo desenho e tudo mais, e não é uma taxa tão grande assim. Embora alguns neurologistas ainda tenham bastante medo de fazer contraste de pacientes com miastenia Graves, também não é uma contraindicação absoluta. O felcromocetoma é uma outra situação. Os meios de contraste hiperosomulares já houve relatos de associação com desencadeamento de crise adrenérgica. Mas, de novo, com os nossos meios de contraste modernos, isso não é tão frequente assim, e hoje em dia não é um achado tão importante assim. E outra preocupação são os pacientes com câncer de tireoide, que tem plano de tratamento com medicina nuclear, fazendo uso de radioesótopo. Esses pacientes se fazem meio de contraste iodado hoje, eles vão ter que esperar 4 semanas para começar a fazer o tratamento com o radioesótopo, porque diminuiu a captação do radioesótopo pela tireoide, porque ela vai estar ainda ocupada com o iodo que a gente fez, que ele recebeu durante a administração do meio de contraste iodado. Portanto, todo paciente com história de carcinoma de tireoide tem que conversar bem certinho, tirar a história, se necessário entrar em contato com o médico, para saber se ele tem plano de fazer uma radioiodoterapia. Porque, do contrário, se você fizer meio de contraste hoje, você pode estar postregando o tratamento em mais de um mês, o que não é benéfico para ninguém. Então, todas essas doenças no passado já foram mais preocupantes, mas hoje em dia nenhuma delas constitui uma contradição absoluta. Vale a pena conversar individualmente com o paciente, mas nem sempre você vai deixar de usar contraste só por causa dessas situações, com especial cuidado em relação à tireoide, pacientes com tireotoxicose e com história de planejamento terapêutico de medicina nuclear para câncer de tireoide. Bem, essa foi a primeira parte, a gente conversou agora só sobre as reações, e nas próximas aulas a gente vai dar continuidade aos outros tópicos do uso de meio de contrastes. Então, é isso aí. Muito obrigado.